Salve, nação corintiana, tudo bem com vocês? Eu mais uma vez aqui fazendo aquele pré-jogo entre Corinthians e Botafogo de São Paulo E a única coisa que eu peço em troca com vocês, por favor, inscreva-se no canal e ativa o sino de notificação Pra você estar em cima nos próximos vídeos E amanhã tem Corinthians e Botafogo de São Paulo Lembrando que o Corinthians vem de uma vitória contra o São Paulo importante lá no Morumbi Fazia 5 anos, 6 anos que a gente não ganhava lá E nesse jogo o Corinthians vai chegar com uma moral Porque, mano, a gente vai jogar na nossa casa A torcida vai apoiar, vai incentivar E o Corinthians amanhã tem tudo pra fazer um grande jogo amanhã E lembrando que o Iroalberto não vai poder jogar amanhã Porque sentiu dores no tornozeiro Ele sentiu dores no tornozeiro Não participou do último treino Então o Iroalberto não vai jogar Então o Fernando Lázaro, ele vai improvisar Tomara que ele não coloca o Júnior Moraes Porque, mano, esse cara é muito ruim, cara Mano, o cara só deu certo na Europa mesmo Porque o futebol pra jogar no Corinthians ele não tem Improvisa o Romero, improvisa o Roger Guedes Apesar que o Roger Guedes não gosta de jogar centroavante Mas improvisa o Romero Eu lembro quando o Romero jogou contra o Vasco em 2018 Ele fez três gols Por que não tentar o Romero de novo? E também temos o retorno do Fausto Vera Também que não participou contra o São Paulo E amanhã ele vai estar presente no jogo contra o Botafogo Nesse confronto o Corinthians tem 107 jogos contra esse time 56 vitórias E 11 do Botafogo e 40 empates Nesse jogo Eu acho que não vai ser um jogo tão fácil pro Corinthians Eu vou apostar no 1x0 Sofri daí pro Corinthians Porque o Botafogo vai dar trabalho sim Pro Corinthians E lembrando Esse mês de fevereiro, pessoal Tem dois clássicos aí Importante Depois que o Corinthians ganhou o clássico contra o São Paulo O Corinthians pegou moral Dia 16 vai ser contra o Palmeiras E depois vai ser contra o Santos Eu acho que os quatro paulistas se classificam Eu acho que não Eu acho que o Santos vai ser dificilmente vai se classificar Mas eu acho que Corinthians São Paulo E Palmeiras vão se classificar Quanto que vai ser o jogo Entre Corinthians e Botafogo de São Paulo Deixa o seu palpite aí Aproveita Inscreva-se no canal E ativa o sininho de notificação Tamo junto É nóis e vai Corinthians